Fiquei doido, liberei o servidor para todo mundo. E eu quero ver o negócio estourando. Quero ver o negócio doido. Espera aí, deixa eu fazer... Nossa senhora. Vou convidar todo mundo para ser nosso amigo aqui. Aceita aí, tu fica aqui. Convida geral, filho. Não quero ver ninguém se matando. Aí, aceitei, aceitei. Puta pega! Os caras estão falando que já lotou. Já é, porque só tem 12 vagas. Nossa senhora, mas os bichinhos estão rápidos. O gato chega, hein? Já tem... Mano, olha o povo vindo tudo doido ali, olha. Corre, tu fica! Vou matar o João! Se esconde, vocês estão de aqui. Calma, Joãozinho! Estou chegando. Eu vou ficar aqui beijando o Joãozinho. Sai fora, rapaz. A rapaziada que não conseguiu entrar, gente, não fiquem tristes, tá bom? Vou esperar a rapaziada todo mundo vir aqui, olha. Olha lá, olha lá. Chegando ali, olha lá. Olha lá, olha lá. Doidão, doidão, pulando lá, olha. Olha, chegando de barco também. Nossa, os caras estão doidão, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver aqui, olha. Pessoal que vai me guiar. Aonde vamos? Pera. Tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, Tupi. Ai, que ideia! Vamos todos girar uma fruta. Já avisei que vai dar merda isso. Não! Se vier a Dragon aí, aí é humilde, hein? Dá para nós. Eu vou comprar meu barco. Eu quero todo mundo vir no meu barco. Vou comprar o barco aqui. Cadê o barco? Vamos comprar o barco. Eu só quero a minha Dragon. Quem pegar aí? Comprei o barcão. Vamos embora. Simbora, Fih. Eu estou morrendo. Vamos embora. Canta uma música de pirata aí. Ô, 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 ô. Jotinho é um pirata. Ele é uma esponja. Vou cantar uma música de pirata. Ah, o pessoal não tem a fruta, mano. É o Tupi que cantou a música do Senhor dos Anéis. Ele cantou a Marcha da Morte. É do Senhor dos Anéis, isso daí? É. Não é do Star Wars? É, é verdade. Troquei as bolas. Não, eu só mentalizei no Senhor dos Anéis. Nossa, até esqueci o nome. No Star Wars e mentalizei o Senhor dos Anéis. Vamos lá, Tutu. Chegou o momento. Será que vamos ter uma fruta legal? Ai, eu acho que sim. Eu espero. Vou dançar aqui também. Está todo mundo dançando. Ih, não foi? Ah, pegaram bomba. Ai, bombinha. Pegaram bomba. Pega a bomba. Mano, eu vou girar a minha. Eu vou girar a minha. O cara pegou a verdinha. O que é a verde? É aquela lá, eu acho, a Fênix. Ó, eu peguei a Fênix. Você quer a Fênix? Quero, quero, quero. Então, ó, vou dropar aqui, ó. Dropei. Peguei. Você pegou, não? Ai, pegaram, não peguei, não. Olha o barro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Mais ninguém girou? Essa verdinha aqui é qual, João? Não sei. Qual que é o nome dela? Fruta Barreira. É, Barreira, então. Mas ela é boa? Ah, mais ou menos. Ô, ninguém pegou a Drugon. Não, mas você achou que ia pegar a Dragon? Ah, eu achei, né, autoestima, pô? Um dragãozinho é a braba, filho. Todo mundo girou? Eu não girei porque não tem dinheiro. João, eu tô com muita fruta, João. Que fruta que você tá aí? Eu tô com a Fênix, eu tô com a Fum, eu tô com a Barreira, eu tô com a Bomba. Eu peguei a fruta de todo mundo. Nossa, você é o cara. Eu vou lá pro barco de novo. Eu também, bora pro barco. Ai, eu tô com muita fruta. Bom, vamos lá. Cadê? Vamos. Primeiro, eu tenho que ir pra prisão, né? Não caiu na água ali, eu acho, não? Ô, por favor, eu não posso morrer aqui, véi. Não posso morrer. Nossa, eu tenho um cara ali, ó. Vou lá salvar ele, ó. We are the world. Nossa, quem é tu, meu filho? Vamos, monta. Monta, filho. Eu vou morrer, pai. Aí. Marinheiro Feliz. Tá, segundo. Vamos, dali. Tô indo. Você comeu? Não. Falou, Tutu. João, eu não posso morrer, não. João! Uai, mãe, cadê? Cadê? João! Ai, me espera. Ai, eu morri. Morri. Não, não. Nossa Senhora. Mas cadê? Você não tá com a light? Tô. Mas eu dei dentro da água, bugou. Meu Deus do céu, quase que eu morri. Tá, e agora? Agora eu preciso saber aonde nós vamos. Agora eu tenho que ir. Ai, ai, tem personagem aqui. Fala com ele, ok? Falei, e agora? Então agora bora? Então vambora. Quem que é esse cara aqui? É o que fala pra ir pra coisa. Vambora. Vambora, filho. Deixa eu sentar aqui no meu banquinho. Os caras tá tudo... Mano, o marinheiro tem problema. O cara é marinheiro e não consegue subir no barco. Pô, os caras já estão indo pra lá? Bom, vamos pra lá então. Não, o senhor pode me deixar num local seguro. Uai, é que é seguro, é só você não pular. Que eu não posso morrer, vai que alguém me bate sem querer ainda. Uai, mas você vai usar alguma das frutas? Não, porque assim, né? Assim. Ah. Queria gravar as frutas, né? Vixe Maria. Ah, então você fica aqui na do gelo. Fica aqui, condidinho, ó. O pessoal já tá ali tudo me esperando, ó. Vou ficar condidinho aqui dentro da caverna. Bom, é que eu acho que a partir daqui você não passa mais, então adeus tu fique. Nossa, mas que cara! Bom, agora, pelo que eu sei, eu tenho que vir aqui, ó. Pera, não é aqui? Derrota o boss. Que boss? Ah, ok, tá. Eita, lasqueira, quem que é esse bicho aqui? Tá pego, não tem como entrar aí não? Ai, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. É o último, vem! Bagaça, Joãozinho. Depois dele você tem que pensar que você vai pro novo mundo. Bagaça. Ele tá atacando quem tá aí fora, não fica aqui perto não. Regaça ele, filho. Nossa, ele tem a Ice. Ih, congelei! Não, 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 não. Vem! Vem com o João tá bala! Errou! Vou dar até umas espadadas só de meme. Toma! 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 Ai, não! Minha brincadeira! Nossa, falou! Pássaro! Ah, os cara falou que era difícil, que era de dificuldade. Você matou? Não, tô quase. Tô só com o set de confiança, minha irmã. É, bota o João tá mal. Ah, parceiro. O pai matou! O Will, Will lost. A happiness to the best of us. I'm assuming you were, you are sent weird because of my little encounter with Swan Wright. Exactly. Ok? Ok? Eu não sei o que ele tá falando, mas ele tá falando alguma coisa legal. E agora, agora... Tá, eu matei. E agora? E agora? Agora eu tenho que ir pra Ilha do Meio? Você vai ficar aqui na Ilha do Gelo, Tufico? Eu vou embora. Eu vou ficar aqui. Depois, qualquer coisa, eu vou de ice. De ice não, de light. Toma cuidado pra não morrer. Eu estou indo com os meus marujos. Vai lá, vai lá. Ai, eu tô com medo de morrer aqui. Isso é emocionante. Ai, Joãozinho. Meu coração tá até batendo mais forte, mano. Tá até pulando aqui do peito, ó. Tem que agora, João, deixar os créditos pra todo mundo que te ajudou aí, entendeu? Ah, chega no level 700... É, que, né? Que te ajudou a chegar no level 700. Vou destruir aquele barco ali, hein? O cara tá vindo aqui, eu tentando matar ele. Tá, Ilha do Meio. É a Ilha da Prisão de novo, então me deram o carro errada. Vou voltar lá, ó. Vou confiar no chat. Nossa, por que o pessoal fica pulando, mano? Fica saindo do barco. Por que o pessoal fica pulando? Ah, eu não vou ficar parando, não. Vou deixar... Mano, o cara tem a light despertada, ó. Ele consegue ir pra qualquer lugar, mano. Tá, piga. Light despertada é nervosa, hein? Você tá rodando o barco, véi. Tô chegando, tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Uou! E aí, parça? Deixa eu falar com ele. E agora? Ah, agora eu preciso ir no meio. Middletown. Vambora, boiada! Ihuuu! Tos estão indo embora. A mala já está fora. Te deixar... Porque o homem não chora. Corre com o tia na casa da tia. Que isso, João Paulo? Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o meu momento. Tá, agora onde que é? Tá, eu acho que é pra cá. Chegue o pai aqui. É esse aqui? Será que é ele? Vou falar com ele. Ai, meu Deus! Tô fico! Que? Cadê a... A mala está atrasada pra mim? Adeus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu estou no novo mundo. Eu não sou mais um jovem marinheiro como você. Pareceu que agora é o novo mundo. Eu estou num lugar diferente. Nossa, que zica, véi. Ah, eu quero ir pro novo mundo. Olá. Nossa, olha o cara com a Ice despertada, mano. Nossa senhora, o povo daqui é tudo... O povo daqui é tudo... Tá me assustando, Tufi. Ah, eu quero ir pra isso, João. Eu vou convidar eles pra eu não me sentir tão mal, tá ligado? Mano, Ice despertada, que zica, véi. Deixa eu ver o que é que tá na loja. Borracha. Caramba, deixa eu ver que level você é. Você é level 700. Nossa, olha o que o bicho faz. O quê? Nossa, mano. O bicho fala um monte de coisa aqui, véi. Ou é os caras? Eu acho que é os caras aqui. Caramba, mano, que doideira, véi. Mano, o novo mundo é muito bravo, véi. Tem um sapo aqui. Mano, os caras tão só usando os negócios aqui, Tufi. Eu tô com medo, mano. Eu quero ir pro novo mundo. Tô com um pouco de medo. Medinho. Mano, que doideira o negócio. O negócio... Eu não vou me surpreender porque eu fui desafiado. Então eu não posso me surpreender. Nossa, que mundo horrível. Mano, é da hora sim. Não vou mentir. Não vou mentir. É da hora, mano. Ó, área OneCastGiver. Nossa, aqui eu posso pegar a primeira missão. Já dá seis... Tá, tão falando pra eu me seguir. Vai, então. Vai, vai. Vamos no bar. Ó, ó o primeiro convite que eu recebo, Tufi. Tão me chamando pra ir no bar. Ah, vai no bar lá, pô. Os caras... Tem dragão já. Eu sei que aqui tem atalho. Pronto. O que eu faço agora? Ó o Joãozinho sentado bonitinho. Ah, eu ganhei uma Buda. Ah, que compra fruta. Ah, desculpa, mas eu não quero Buda, não. Eu ganhei um título. King Rearted. Eu consigo comprar minha fruta? Dá Buda aí, João. Dá Budinha. Então ele é. Eita, preula. Ó, a Buda, ela é mó boladinha. Caramba, mano. Os caras têm umas skins muito doidas aqui, véi. Tá maluco, parça. Olha isso aqui que doideira. Ganha o quê? Fruta da chama. Ai, vão me matar. O pessoal tem que aceitar o negócio. Pera aí. Ai, vão me matar. Ai, me mataram. O cara fica se batendo. Coitado, João. Ah, mas eu não tinha nada, então tava de poder morrer. Sabia que tem um bug que o pessoal pode ir pro Novo Mundo sentar no level 700? E será que funciona mesmo? Ah, vou testar depois. Eu vi os caras dropando... Frutinha. Que fruta é essa? Ah, fruta de fumaça. Ah, é aqui, claro. Título. Tá, eu tenho... Ah, Big News. Esse daqui não é legal. Quero um título da hora. Vou ativar o de bom coração, porque eu sou... E aqui é a cor do haki. Ah, tá. Não tem nenhum desbloqueado. Não vou te dar nada aqui. O que é isso? Nossa, que doideira, mano. Tem um monte de coisa nova aqui. Caramba. Ô, Tufi, é que é um lugar muito diferente. Oi. Um mundo irreal. Ai, João, para de me passar inveja. Vai demorar tempo pra eu ir. Que eu ia ir. Ué, você não vai vir com o bug? Ah, não sei se funciona, né? Se não funcionar, eu tô ferradinho. Vou tentar dibrar os caras. Ô, Tufi, você acha que eu consigo dibrar? Eu acho que não. É muita pessoa. Ai, porcaria. Os caras... Ninguém vai me deixar aí. Eu tô tentando dibrar eles. Não tá dando muito certo, não, Tufi. Ai, vai dar muito certo, não. Mano, os caras são muito rápidos, tio. Eu não consigo correr, não. Não dá, não. Desisto. Mano, tem três. Tá todo mundo aqui, mano. Não dá, não tem como, não. O pessoal mostrou a Dragon aqui, rapaziada. Mano, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa pra me explorar. Neste novo mundo. O novo mundo apenas começou. Agora, Joãozinho é um novo homem. Um novo rapaz. Uma nova pessoa. Pois estamos num novo mundo. Bom, gente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano. Cara, fomos com os inscritos. Foi da hora. Foi divertido. Foi pra caramba. A gente fez tudo isso em live. Então já deixa aqui o meu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON